Tira o fã do chão, galera! Estamos aqui com o presidente do sindicato Sindifotos e ele vai falar pra gente um pouco sobre a importância desse sindicato. Olá pessoal, boa tarde. Bom, meu nome é José Lito, futuro presidente do sindicato Sindifotos do Estado da Bahia e estamos aqui reunidos com a nossa galera, nossos colaboradores do sindicato. Nós temos aqui o nosso vice-presidente, Érico Araújo, temos alguns associados, a nossa diretora, Lísia, nós temos um dos mais velhos associados do sindicato, Aloysio, Santana, Roberto, diretor jurídico, nosso amigo Lindomar. Nós temos aqui também o nosso querido amigo e colaborador também do sindicato, o Eliton, e o nosso amigão aqui, associado a mais de 30 anos, Mário Chagas. Vamos falar um pouquinho sobre ele também. Mas eu gostaria também de falar sobre o sindicato. Queria parabenizar todos aqui pela casa. O sindicato hoje já está fazendo 33 anos de existência, de luta, de muito trabalho, de dificuldades, mas continua em pé lutando. E gostaria de apresentar aqui alguns projetos nossos, algumas propostas que vêm sendo buscadas para se desenvolver. Uma delas é continuar com o carnaval, continuar lutando para ter espaço no carnaval. Hoje já vamos pegar essa credencial do carnaval. Hoje nós vamos desenvolver trabalhos durante o circuito do carnaval, durante todo o carnaval, visão exatamente o quê? Trazer fundos para os associados e como também para o sindicato. Bom, o sindicato foi fundado em 1º de fevereiro de 1990. Hoje, 16 de fevereiro de 2023, ainda existe esse sindicato. E vou falar um pouquinho sobre esse nobre amigo, colega, Mário Chagas, que está aqui, que inclusive já aposentou-se através do sindicato. E ele vai falar um pouquinho da história dele e de como foi que ele conseguiu essa aposentadoria aqui através do sindicato. Boa tarde, Zé Lito e todos os mais que estão aqui presentes. São Mário Chagas, fotógrafo, e na qual me orgulho de estar sempre na campanha do serviço fotógrafo e desenvolvi, tive bom desenvolvimento, na qual entre Zé Lito e Eric. E nessa luta de anos até agora, consegui me aposentar com o grande intermédio de esforço aqui, Zé Lito e Eric. E deu resultado, porque eles trabalhou, fiz entrada e tal, e foi a luta. Mas venci, estou aqui presente. E a vida continua. Estamos também aqui com o Eric, vice-presidente do sindicato, e que vai falar também a importância desse sindicato na sua vida e dos beneficiários. Olá, telespectadores do Canal Digital. O Sindifoto é um sindicato dos fotógrafos autônomos do Estado da Bahia, que é importante, que você viu há poucos instantes, nosso irmão e amigo Mário Chagas falando da importância do sindicato para ele, que foi o sindicato que conseguiu aposentá-lo. Mas eu quero dizer a você, fotógrafo, que essa nova geração agora, que está surgindo agora, com pessoas já veteranas, nós vamos lutar por um assento no Conselho do Carnaval, porque isso é bastante importante, um sindicato que tem 33 anos, não tem um assento no Carnaval, e que faz todas as fotos, faz reviver o seu passado. Esse é o sindicato que faz reviver o seu passado. E você que é fotógrafo, não deixe de vir aqui e se filiar-se. Um grande abraço. Um grande abraço, Canal Digital, com nosso irmão Mário Sérgio, grande cinegrafista e presidente do Canal Digital. Eu quero dizer a vocês que esse casalzinho aqui que acabou de falar é casal dançarino, de vez em quando eles estão dançando. É importante a dança na vida do ser. Fui em Casazeiras, piripiri, em Govadeira, do Ibuí, na Ribeira, em Pirajá, para ver se eu achava. Fui em Casazeiras, piripiri, na Ribeira, da Ribeira, da Ribeira, do Ibuí, na Ribeira, para ver se eu achava.